Games em Mídia Digital é na CRG Games e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos. O melhor preço é na CRG Games. Link na descrição. Espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre as novas belezinhas que chegaram com a atualização em Assassin's Creed Odyssey. Mas antes, pegue a melhor katana. Vista o chapéu de palha mais lustroso da sua coleção e assassina o like, meu irmão. Vamos lá! Isso ajuda demais o crescimento do nosso projeto. É o poder que você pode usar dentro do canal, beleza? Se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo também. Conheça o conteúdo do canal, dá uma olhada, veja os vídeos se você gostar. Se inscreva! É um prazer compartilhar meu gameplay com você também. O vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo maninho Felipe Duranes. Faça como ele. Clique no botão Seja Membro, ajude na linha de frente e ganhe benefícios exclusivos aqui no nosso espacinho. Bom, meus caros, ontem, dia 9 de julho de 2019, a Ubisoft lançou a atualização 1.4.0, onde muita coisa foi corrigida. O cenário da próxima DLC agora está montado e novos itens foram disponibilizados. Inclusive, um dos itens mais queridos do jogo está de volta, meu. Ele está de volta. Galera, eu falo do famosíssimo Chapéu de Palha. Caras, ele está de volta e não voltou sozinho. Para quem está chegando agora e não acompanha o jogo desde o lançamento, é o seguinte. O Chapéu de Palha era o único item que ninguém encontrava no jogo quando o jogo foi lançado. A galera postava prints e prints, né, mostrando que só faltava ele na coleção. Reclamavam com razão, porque como que era possível vermos um item no jogo, né, lá no inventário, ele ficava aparecendo em marca d'água, né, como possível item, e não encontrarmos ele, cara. Era revoltante. Eu me lembro que teve uma ocasião, né, que apareceu até um mercenário usando esse chapéu de palha e a galera ficou toda louca, meu. Tipo, meu, finalmente, vamos completar a coleção. Meu, liga aquele lance de último Pokémon da Pokédex. Era mais ou menos isso, velho. Mas que nada. O mercenário não dropava o chapéu de palha e a galera ficou enfurecida. Enfim, depois que muita gente fez barulho, a Yubi colocou aí o chapéu no game. Ele estava presente de forma aleatória, né, entre os ferreiros do jogo. Quando isso aconteceu, todo mundo passou a conhecer de perto cada ferreiro até encontrar o seu desejado chapéu de palha. Acabou? Não. Depois de algumas atualizações, o chapéu de palha desapareceu outra vez e desde então, galera, nunca mais foi visto. O pessoal se manifestou de novo e depois da atualização de ontem, quem voltou e ainda melhor, agora lendário, o chapéu de palha, mano. Que tem como nome oficial, chapéu superprotetor da Thaleia. E pra alegria ainda maior do povo, a Ubisoft inseriu mais dois itens lendários que não tínhamos anteriormente, né. O torso nu besuntado e uma espada pra lá de exclusiva por nome Espada de Suparuta. É isso mesmo, mano. Quando eu olhei o nome do bagulho, eu falei, que Espada de Suparuta? Mas não, mano. Suparuta, é assim que fala mesmo. Suparuta é Esparta, mano, em japonês. Porque sim, essa espada, ela é uma katana. Então, quem tá falando aí Suparuta, não é isso, galera. É Suparuta. Vai lá, entra no Google Tradutor e pede pra Chapinha falar que vocês vão ver só. Muita gente está desde ontem, mano, me perguntando se eu sei como conseguir esses itens. E a resposta é não. Não há um lugar específico, pessoal. Não existe um lugar no mapa certeiro que você vai encontrar. Você vai ter que caçar, literalmente, elas por N ferreiros do mapa. Pô, Calil, vou ter que olhar todo mundo, todos os ferreiros? Bom, se você não tiver sorte, sim, você vai. Eu fiquei, eu acho que uma hora, uma hora e meia pra encontrar as três. E eu achei pouco, porque, meu, quem joga Assassin's Creed Odyssey, meu, uma hora e meia, não é nada, né? Vocês sabem disso. Uma coisa que eu aconselho, pessoal, é quando você entrar em um ferreiro, né? E uma das três peças que você tá procurando não estiver ali, saia. Espere aquele símbolo pequenininho de loading lá do canto inferior esquerdo, tá ligado? Fazer o seu processo e você entra novamente. Gente, eu não sei se vocês sabiam, né? Mas alguns ferreiros mudam os itens depois do loading, cara. Quando você sai dele. Então, vale muito a pena. Não são todos que fazem isso, tá? De 20 ferreiros que eu visitei, 4, 5 fez isso. Mas vale a pena você tentar. E foi exatamente desse jeito que eu encontrei a minha espada. Saca só. Eu entrei num ferreiro qualquer. Ele não tinha o que eu queria. Eu saí. Eu esperei o loading no cantinho. Eu entrei de novo. E olha aí. Tá aí, cara. Minha espada, velho. Então vale muito a pena vocês fazerem isso. Fez esse procedimento aí umas duas, três vezes. Não mudou nada. Parte pra outro ferreiro, beleza? Então, galera, é muito aleatório. Não sei por que fizeram assim, mas é muito aleatório mesmo. Bora lá ver os atributos? Primeiro, o chapéu de palha. A estrela do vídeo de hoje, meu. Ele nos dá mais 25% de dano de assassino, mais 40% de dano de fogo. E o seu perk especial é mais 99% de resistências a queimaduras de sol. Mano, na real, eu não sei onde eu vou usar isso. Não sei nem se usa isso em algum lugar. Provavelmente é uma zoeirinha, mas se não for, vocês sabem mais que eu, né? Então comentem aqui. Eu adoro aprender com vocês. O torso no besuntado. É, de fato, um traje completo, galera. Eu digo isso porque, embora ele tenha o nome de torso, quando você o seleciona, toda armadura que você estiver vestindo some. Inclusive, o chapéuzinho, tá? Ele nos dá aí mais 25% de dano de guerreiro, mais 50% de acúmulo elemental. E olha esse perk. Mais 500% de dano quando coberto em óleo preto. Vocês sabem que quando a gente tá invadindo algum lugar, ou mesmo no mar, né? Que a gente vê... Acontecia isso muito em Origins, no mar, né? Lembra? Que tinha aqueles... Como é que fala? Aqueles vasos, você batia nele e você ficava todinho cheio de óleo. E aqui no Odyssey, vários acampamentos acontecem isso. Então, tipo, eu particularmente vou usar isso aqui uma vez na vida, outra na morte. Mas é legal saber que existe. Por fim, a espada de sparuta. 25%... Adorei essa palavra. 5% de dano de assassino, mais 30% de dano com espadas. E, mano, olha esse perk também. Mais 250% pra todos os danos, mas não pode usar habilidades, galera. Sim, olha só. Reparem que eu bato, bato, bato e nada das minhas habilidades ficarem disponíveis pra uso. É isso que faz esse perk especial da espada, beleza? Eu vou ser bem sincero, tá? Essas peças, elas aumentaram significativamente o meu dano nu, né? Sem usar habilidade e tal. Eu usei a espada um bocado e eu não senti falta das habilidades, galera. Mas isso lutando contra, né, NPCs normais, né? Usando, fazendo batalhas de conquista. Sério, na real, não senti falta. Mas eu sei que não é uma arma que você vai usar, né? O game todo. Até porque é um show à parte as habilidades que colocaram no jogo. E elas, de fato, ajudam demais em certos momentos. Mas se você quiser testar suas habilidades, suas habilidades mesmo ali, agilidade no controle, na esquiva, na paragem, na chibateira, como diz o FR Games. Meu, a chance tá aqui. Essa espada, ela é muito diferente. É claramente, né, uma espada japonesa, uma katana. E será que é um sinal do próximo Assassin's Creed? Brincadeira, mano. Eu adoro teorizar em cima de tudo. É normal. Mas eu achei bem legal colocarem uma katana bem agora no fim de vida do jogo, né? Bom, galera, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Pra todo mundo que me perguntou, então tá aí a resposta. Vai ter que caçar no mapa mesmo. E a dica que eu dei ali em cima de sair e entrar de novo, pode ajudar em cada ferreiro, beleza? Galera, não se esqueça que, olha só, dia 13 de outubro, dia 13 de outubro, o Lil vai tá passeando lá, dando um rolê lá na BGS, galera. E vai ser demais poder encontrar cada um de vocês, tirar aquela foto, zoar, comentar. Meu, vai ser bem legal, vai ser bem divertido. E uma experiência única pra mim, conhecer vocês pessoalmente, beleza? 13 de outubro, BGS, a gente tem um encontro marcado. Não se esqueçam também de seguir o Lil nas redes sociais, principalmente lá no Twitter. O link tá aqui na descrição, segue lá, que é o lugar onde eu sou mais ativo e adoro trocar ideia por essa rede social, valeu? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu! Agora você pode ser membro do canal, ajudar de perto o avanço dos projetos, né? E contribuir pra que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, né, você consegue encontrar um novo botão Seja Membro. Nos vídeos ele também vai estar lá e você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente, terá acesso antecipado ao conteúdo, né, que postamos aqui, destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives e sem contar, né, os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos no canal. Vamos lá? Seja Membro você também! Seja Membro você também!